Fala, galera! Beleza? Hoje a padaria tá a 1 porque a gente recebe o grande campeão do BBB22. Uma salva de palmas pra ele! Um cara que lutou com todas as suas forças pra ficar o máximo de tempo possível numa casa onde era permitido comer glúten e farináceos em geral. E era só por isso? Só por isso. O pãozinho do BBB, Arthur Aguiar, tá aqui, meu povo! Bem-vindo, Arthur. A gente tem uma surpresa pra você, mas pode ficar tranquilo, que não é casamento. Perfeito. Vamos rever alguns momentos que você viveu no BBB22 e aí a gente vai comentar aqui. Tá bom. De ex pra ex, né, Bruno? É, de ex pra ex. É o nome do quadro. Vamos pra primeira situação. Tentando correr atrás do prejuízo. Então, queria entender exatamente o que te levou a votar em mim. Quais foram os seus motivos? Você falou que você não concordava com as minhas atitudes e com você. Isso, com certas atitudes com você e com outras pessoas, queria entender. Eu acho que a mais marcante, assim, que realmente me magoou foi quando eu ganhei líder. Tipo, não me deu nem parabéns, assim. E aí, cara, você achou que realmente faltou um carinho nela, você achou que você tava mais preocupado com a sua vida, igual ela falou, ou foi uma coisa, assim, que você falou rápido e sem tanta importância? Não, que eu tava preocupado com a minha semana no paredão, isso era um fato, tanto que eu já tinha dividido isso com ela. Ela sabia, já tínhamos tido uma conversa sobre a questão do anjo. Isso era uma coisa bem esclarecida entre a gente. Explícita. É, bem explícita. Mas você cumprimentou ela, né? Exatamente. Você acha que ela queria mais? Eu acho que talvez ela queria uma coisa mais enérgica. Eu acho que ela queria uma coisa mais enérgica. Mas eu acho que cabia ela ter falado comigo. Falei, cara, não gostei, o que houve? Você não ficou feliz? E não houve essa conversa. Sabesmente, me botou no paredão, sem chance de eu bater e voltar. Ali é que foi aquela assim, ó, sacadinha, ó. Ai. Eu acho que ela tem todo o direito de não se sentir bem com alguma situação. Falar, putz, eu achei que faltou ali, você me dá parabéns. Pô, logo depois que eu ganhei, você já veio comentar comigo que agora você é pela casa. Pô, não gostei, gostei dessa tua atitude, a gente tá se conhecendo. É, tamo se conhecendo. Agora, se ela não me deu nem essa oportunidade, simplesmente ela se cala, não conversa comigo. Chega no domingo, ela me bota no paredão sem eu nem saber e nem ter a oportunidade de pedir desculpa. Que o início, a amizade de vocês foi maneira, não sei se por que vocês entraram depois, né? Se você souber me explicar, você me explica, que isso aí eu não vou conseguir entender nunca. É, eu acho que virou uma rivalidade ali pro programa. Se tivesse roteirista, a Glória Pérez escrevendo, não ia ser tão... Não ia ser assim, é. Mas? Mas é isso, aconteceu como tinha que acontecer, eu acho que me ajudou no jogo da caramba, que acabou criando uma situação que não existia, onde acabou criando uma torcida pra ambos os lados e aí você criou uma rivalidade, fez com que fosse importante pro jogo também. Exato. Plot Twist, o nome disso. Vamos pra próxima situação, ouvindo um conselho sobre amizade. Vocês escolheram me colocar no paredão, mano. Não, mano, ninguém escolheu colocar... É o que eu tô falando. Você já sabe que eu já penso com o coração acima do jogo. Isso aqui é um jogo. Mas, mano, ninguém tem que seguir a regra da torcida. Fora não é aqui, cara. Mas a gente vive como se lá fora fosse aqui. Então tudo bem, então é isso, esse é o ponto. Se você tá lhe dando lição sobre o jogo, eu tô lhe dando a lição sobre a amizade. E aí, você acha... Ficou bem chateado, né, quando eles entregaram o jogo. É, eu acho que ali tem dois pontos. É, eu acho que eu tenho a minha razão dentro da minha coerência diante do jogo e tem o lado deles que só eles viveram e que eu pude entender depois. Então, existe uma coerência de um lado e existe um erro da minha parte que depois eu peço desculpa pra eles. Mas eu não tinha como ter a percepção e a sensação que eles tiveram, porque só eles viveram aquele momento com a Lina. E a gente teve várias conversas onde a gente falou que a gente ia fazer de tudo pra ganhar as provas do líder e do anjo que era a única maneira concreta da gente se proteger. Então, quando eu vou dormir, ficam os três com ela. Eu vou dormir tranquilo. Eu falo, pô, um dos três vai ganhar essa prova. Aí vem quando eu fiz três contra uma, né? E nós fomos quatro. Tem os três lá. Os três abrem mão. Pra ela, ela não vai indicar nenhum dos três. Quem que ela vai indicar? Eu. Então, dentro do jogo, naquele momento eu falei, pô, vocês me empurraram ali no... Vai, vai você. Você achou que no fundo eles sabiam ou que talvez eles tenham feito essa... Eu acho que não, porque é isso. Eu acho que como eu tava muito ligado no jogo e eu era um cara que jogava, pra mim aquilo era muito claro o que ia acontecer. Que eu ia estar no paredão. Faltou eu lembrar que eles não jogavam tanto quanto eu e que eles jogavam muito mais com o coração. Eles viviam ali no relacionamento muito mais do que o jogo. Mas eu, com a minha cabeça de jogador, pensei, bom, esse movimento é muito óbvio. Eles fizeram isso, quem vai paredão sou eu. Eram três pessoas, sobrou uma, sou eu. Então, eu acho que houve um erro da minha parte de não tentar conversar com eles antes e falar, cara, deixa eu entender. Não gostei. Poucas vezes fizeram isso. Me explica aí que eu não tô entendendo. Pô, a gente conversou sobre isso, você fez isso, diferente, o que que houve? Falta, esse foi o meu erro. Então, eu assumo o meu erro, reconheci, pedi desculpas, tudo certo. Mas eu acho que dentro da minha coerência do jogo, fazia sentido eu não ficar feliz com eles carregando a Lina, sabendo quem é paredão era eu. Imagina, parabéns, valeu Lina, domingo você vai me botar no paredão. Não, ele fala lá não faz todo sentido. Eu também ia ficar muito puto. Claro. E assim, se você reparar, durante a temporada inteira, em nenhum momento eu me coloco como mais forte, em nenhum momento eu fico feliz e no paredão. Todos os paredões eu quero correr do paredão. Claro. Então, naquele momento eu não ia ficar feliz. Tanto que tem algumas falas depois de você, ah, mas se forem com você, eles que estão ferrados. Eu falei, mas eu não quero paredão. Da onde você tirou? Isso eu quero, vai você. Testa você. Testa você. Tá explicado então. Gente, vamos para a próxima situação, descobrindo o que os meus amigos dizem quando eu não tô. LG. Se você pega um bolete, você tem um bolete para lá. O Pedro também me decepcionou, mas eu continuo grato com tudo que eu aprendi com ele. Apesar de que, desde que eu saí, do momento que eu saí, e ele entendeu que a Lina era mais forte. Virada de chave. De loucura. E aí voltou a ser uma colônia de férias aí. Vai todo mundo ganhar. Junto. Eles vão dividir o prêmio. Ninguém mais vai sair. Cara, mas se tivesse uma oportunidade aí de ouvir meus amigos falando de mim, eu acho que eu não ia querer não, cara. Eu ia ter tanto medo. Não, eu ia mesmo. Eu falo tanta besteira de você, Bruno. Por isso que eu não quero. Que loucura, hein? Brincadeiras boas? Não, eu chego num lugar, estamos falando, ó, cheguei, você tá falando mal de mim. Você não ficou com o coração apertado? Eu fiquei chateado, tanto que eu dividi com eles. É, eu fiquei, fiquei chateado. Eu entendi, o DG já explicou, até nem quero ficar batendo muito nessa tecla. Mas, pô, pensa, eu acabei de sair. Ele repete várias vezes, tipo, ah, tô feliz que você ficou pra Lina. Tô feliz que você ficou. Tô feliz que você ficou. Pô, você tá feliz que ela ficou, então eu podia sair mesmo, né? Então esse foi o meu pensamento. Depois ele me explicou que ele tava criando uma relação com ela. E como eu tinha saído, não existia nada que ele pudesse fazer mais. Ele queria tentar mudar o posicionamento dele no jogo com ela. Beleza, mas não tinha como eu saber disso. Então eu assisti, ainda eu fiquei decepcionado. Mas eu acho que foi importante pra mim ali, porque eu consegui trabalhar um lado meu que eu tenho muita dificuldade e que eu falei isso no jogo, que é quando alguém me decepciona, me chateia, de eu chegar e falar, olha, o cara, não gostei, vamos conversar? Eu tenho essa dificuldade, eu fico remoendo, eu fecho a cara, me isolo. E aí, depois de um tempo que eu vou falar. E quando eu entro na casa, eu entro decidido a falar. Quando eu entrar, eu vou conversar com os dois. E a primeira coisa que eu faço é, vamos conversar? E eu consigo. Então ali, pra mim, foi uma vitória pessoal, assim. Foi muito legal participar desse quarto secreto. Foi uma grande oportunidade, um grande presente que a galera me deu, que o Brasil me deu. Agora tu gostou do Paredão Fala. Mas é isso. Não, mas é isso, cara. Foi exatamente o que eu falei. Eu até tava falando com a Maíra lá embaixo. A grande questão é a seguinte, você falou assim, não, mas tu não saiu, tá? Tudo bem, não saí. Mas e tudo da parte negativa adiante? É igual na vida, cara. Você passa por um período ruim da sua vida. Aí daqui a pouco sua vida fica boa. E aí, a parte ruim não conta? Foi só boa? Que todo mundo te abandonou também, agora que tu fica bom. Não, pô, a parte ruim conta, pô. Essa é a mesma coisa. Caraca, esse cara convence todo mundo mesmo. É campeão. Vamos pra próxima situação. Tretando até o último minuto. Vai pra frente. Em pé ou... Não, pode ser sentado, irmão. Não, não começa a botar bagulho na parada, não. Fala um bagulho nada a ver, ele já... Eu não, mano. Que... A gente já entendeu a mesma coisa. Bagulho mais pra frente o quê? Sabe qual é o problema do P.A.? Ele zoa todo mundo, mas ninguém... Não, não, não. Ele zoa ele nunca, mano. Não é muito... Mano, você que é assim, moleque. Você que é assim. É. Igual ontem, igual aquele dia... Eu quase não zoou ninguém, mano. Igual aquele dia do... Igual do ninguém, tu zoou todo mundo. Eu quase não zoou ninguém, f***. Ô, P.A., P.A., deixa eu te falar uma parada. Deixa eu te falar uma parada. Deixa eu te falar uma parada. De coração, de coração. De coração, sem discussão. De coração. De coração. Mano, tu zoa todo mundo. Mano, eu te zoa. Cara, briga de irmão. Com nada, uma briga de irmão. A gente falou sobre isso. Eu acho que quando a relação é de verdade, a gente se desentende, cara. Ah, o tempo todo. Normal. Na vida, assim, na família. Você exagera um pouco. Cara, com quem a gente convive, isso é assim. Quando a gente não liga, não se importa, que é superficial o negócio, deixa eu falar. Justamente, aí que você trata assim, não... Eu te perdoo todo dia. Todo dia tu me dá uma e eu te perdoo. Mas isso foi uma coisa que você evoluiu, você sentiu, assim, de querer manter as amizades, querer manter relacionamentos. Eu acho que o que eu evoluí é isso, é de conseguir falar o que tá me chateando. Porque o que eu fazia muito era me incomodava, eu me isolava e a pessoa não sabia o porquê. Então ela tinha que adivinhar o porquê que eu fiquei chateado. Em vez de eu chegar pra ela e falar, cara, eu fiquei chateado porque você sentou na minha cadeira. Essa sinceridade eu acho que é muito importante. É isso. E aí a pessoa para de também ficar criando coisas que não... Claro. Ela acha, porra, será que eu quebrei uma câmera? Você fala, não, cara, foi só porque você sentou na minha cadeira. É simples, entendeu? É até mais fácil de resolver quando você é 100% honesto, né? É isso. Óbvio. Aí, amigas, amigas... Ah, gente, tá acabando. Esse é o nosso último TBT da temporada. Ah, Bruno. Oxe, foi tão legal, hein? Oxe, foi mesmo. Obrigada, Arthur. Eu que agradeço. Parabéns pela sua trajetória. Muito sucesso, viu? Ó, Arthur, muito obrigado. Parabéns pela vitória. E você que tá aí assistindo... Não, eu viajei, me pergunto. Peraí. Valeu, Arthur. Peraí. Posso ir? Bota isso, por favor. Não, 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 gente. Pelo amor de Deus, vai. Eu não tenho mais idade para errada, esse tipo de erro. Valeu, Arthur. Muito obrigado. Parabéns pela sua vitória. E você... Porra, Bruno. Ai, equipe, não dá mais, hein? Vou embora. Posso só cumprimentar ele e você? Fala. Tá bom, vai, vai. Valeu, Arthur. Parabéns, cara. Eu te admiro muito, você arrebentou. E a Ana Clara vai falar. Para vocês aí de casa que vinham sempre conferir esse momento proibidão do BBB aqui no YouTube. Obrigada, viu, gente? Agora pode aproveitar para maratonar todos os vídeos da temporada que tá completo. Tá fechado, viu? Valeu, galera. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo, valeu. Obrigado, obrigado, Brasil. Tchau. 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 Tchau.